Música Os meus velhos, eles vieram trazendo uma história, uma tradição, uma cultura que eu tenho como herança guardar nessa memória de um povo, que são as histórias, as tradições, os ritos, os rituais, a cultura material e imaterial. Então quer dizer que está tudo dentro de uma memória do povo pataxó. Música Eu sempre fiz essas canções baseadas na minha história do meu povo, assim no mundo, essa questão da relação com o sagrado da natureza. Música Alfabetizar é enxergar, enxergar é sentir, descobrir, viajar por um... abrir portas, né? Porque a primeira alfabetização que a gente faz é visualizar, é fazer leitura de imagens, de mundo, né? Então assim, a primeira coisa que a criança faz é descobrir imagens, né? Então por isso que a música fala de imagem, imagem. Então isso aí é muito fundamental, porque a criança, ela vai alfabetizando através das imagens da música. E aí ela pode viajar o dia todo pela comunidade com a música, cantando a música. Música A gente canta para um público infantil, né? Da aldeia, né? Na beira da fogueira, na outra lua cheia, né? Então aqui é diferente, porque a gente apresentou para um público adulto e jovem, né? Assim, que a gente nunca viu, né? Então assim, é uma experiência bacana para o público de fora conhecer que há outros modelos de ensinar e de aprender através da música, né? Música Aplausos 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 Tchau, tchau.